Achei uma iniciativa muito boa, eu fui muito bem recebida pelos participantes e a gente tem que realmente cultivar essas plantas, que as plantas elas curam e aqui é um excelente local para ter essa farmácia viva, aqui na Vila Pagã. Achei uma paz, tranquilidade, contato com a natureza que eu gosto muito e aqui eu encontrei isso aqui na Vila Pagã, a Vila Pagã está de parabéns.